Opa! Obrigado por assistir. 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 . 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 Eu vou acontecer sincero. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Arthur cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Arthur cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. O Brasil cumpre ninguém, essa história é pra ele fazer nada. Ouser cumpre ninguém, sua paixão... O do céu cumpre ninguém, sua accessible nada. Tá certo, tá certo